Os vereadores da oposição do Partido Social Democrata na Câmara Municipal de Montalegre abandonaram a última reunião na autarquia no dia 17 de março. Alçaminhava relatou os principais motivos que levaram à saída precoce desta reunião. O senhor presidente foi mal educado, foi violento, foi agressivo, maltratou-me claramente na reunião porque não é capaz de sustentar a minha posição de exigência de que nas reuniões fiquem as coisas que são ditas fiquem em ata e que não é ele que seleciona, como muitas vezes faz, que dita para a ata, o resumo daquilo que eu digo, não é ele que faz as atas e não é ele que pode selecionar o que fica na ata e ele não está a conviver bem com isso e também não acho que nenhum motivo ali se passou para que ele conseguisse ter aquela reação. Isso é uma coisa perfeitamente anormal, não é de uma pessoa que esteja muito bem no cargo em que está a ocupar ou que saiba ocupá-lo porque os montalegrenses exigem de um presidente respeito e exigem que respeite as outras pessoas e é ele que deve dar o exemplo, não se espera outra coisa. Por outro lado, Orlando Alves, presidente da Câmara Municipal de Montalegre, acusou Elsa Minhava de transformar as reuniões de Câmara numa feira. Os vereadores do PSD lamentavelmente abandonaram a reunião da Câmara porque só abandona quem não tem argumentos e só abandona quem foge e só foge quem não tem argumentos e só foge quem é incapaz de participar ativamente na construção dos desígnios que todos prometemos edificar. Assistimos neste momento ao melodrama da vitimização de quem não sabe estar nas reuniões, de quem faz das reuniões uma feira. Andamos nisto há seis meses. O período de antes da ordem do dia é o período destinado a carrear para a mesa da reunião de Câmara sugestões, observações, reparos, não propostas, não propostas da forma como alguém dos vereadores do PSD, esse alguém que se quer ervorar em chefe do PSD, porque efetivamente está decepado o partido, não tem chefia, e portanto aparece agora uma novata que não sabe do que se trata, não sabe estar, agride, ofende, perturba o normal funcionamento das reuniões e obviamente que há temperança para tudo. E depois de três quartos de hora, sistematicamente é tratado coisas inúteis, obviamente que houve alguns excessos da minha parte, reconheço que o houve, e disso obviamente me penitencio e irei por isso também pedir desculpa ao órgão, que não à vereadora. Irei pedir desculpa ao órgão. Porque de facto estão-se a transformar as reuniões de Câmara numa rapazada, numa brincadeira. O doutor Duarte, o vereador Duarte, com duído respeito, que tem tido sempre uma postura cordata e que já tem também experiência quanto vasto, porque já fez o primeiro mandato, deve estar também tão estupefacto quanto eu estou. Porque de facto ninguém esperava que as reuniões de Câmara, com a entrada de determinada pessoa, que não percebe rigorosamente nada disto, se transformasse na feira em que as reuniões estão a ser transformadas. Duarte Gonçalves ficou também perplexo com a atitude do Presidente da Câmara e disse que são atitudes intoleráveis. A última reunião de Câmara foi de facto um bocado estranha, em todo o seu sentido. Era uma reunião que se era para ser pacífica, dados os assuntos que estavam na ordem do dia, nada de relevo haveria do grande a tratar. Como já disse também a enfermeira Elsa, deu-se todo este imbróglio devido a uma situação, a uma sugestão que foi feita em relação ao regulamento de apoio à família. Nós, que já é uma ideia de campanha que temos lançado, sempre debatemos isso, há anos essa parte, de que devemos apoiar todos os nascimentos e ser competitivos com os demais municípios, que também já têm práticas de tipo de políticas de incentivo à natalidade e à fixação de pessoas. O regulamento aprovado recentemente é curto, isso está mais que provado. O terceiro filho, poucas estão nas famílias de Montalegro, tem três filhos, portanto, já está a ser pensado, já foi sugerido a alargá-lo ao segundo, mas nós sempre debatemos que deveríamos ser mais abrangente e ir a todos os nascimentos. Não são tantas as crianças quanto isso e era uma medida muito útil e de apoio clara à família. Portanto, estávamos a ter uma postura, como sempre tivemos, construtiva. E o Sr. Presidente achou que a sugestão dada pela vereadora Elsa não era devida para ir para a ATA e que não se devia colocar em ATA essa sugestão. O mesmo já tinha sucedido em relação à votação da ATA da reunião interior, também negou que o voto da enfermeira Elsa fosse para a ATA. Portanto, teve uma atitude um bocado autocrática e de um género quase didatorial e está a condicionar claramente o trabalho da oposição e nós não podemos permitir isso. A enfermeira Elsa muito bem fez toda a força para que as suas declarações e os seus pontos de vista ficassem em ATA e nesse azudume o Sr. Orlando de facto o extravasou e enquanto o Presidente de Câmara não tínhamos conhecido esta sua postura decidiu partir para a agressão verbal, destratou a vereadora com termos graves, que nem devo aqui nem em outros sítios replicar, foram extremamente ofensivos e a forma repetida e reiterada que me o fez também causou ali um enorme constrangimento, não só nos vereadores da coligação, como também nos próprios vereadores do PS que se sentiram claramente constrangidos com toda a situação. Nós, posto essa forma de estar e de condicionar o nosso trabalho e partiu para a agressão, não poderíamos, verbal neste caso, não poderíamos ter outro tipo de atitude a não ser esta. Foi a atitude mais diplomática que poderíamos ter tido e em sinal claro de protesto decidimos abandonar a reunião e fizemos nota disso mesmo, que faríamos esse abandono da reunião ou ainda a chiqueza que nos fossem deduzidas as senhas de presença porque não queríamos receber por um serviço que não teríamos prestado. Portanto, abandonamos a reunião e fizemos ver que este tipo de postura não é bem-vinda, não sei se o professor Orlando está com algum tipo de problema ou se há algum seguidismo de algumas políticas, como eu tenho dito, se calhar tornou-se fã de Nicolás Maduro ou das políticas de Hugo Chaves, mas isto aqui não é Venezuela, isto aqui é muito alegre e muito alegre impara ainda a democracia e a oposição tem a sua voz. As períodos de ontem do dia é o seu espaço, nós é ali que fazemos as nossas reflexões, damos as nossas ideias, fazemos as nossas propostas, quando também temos que as fazer, ter esse combatado à oposição, isso está no Estatuto de Oposição e não é mais permitir que isso seja violado. Orlando Alves afirma que cabe ao Presidente da Câmara conduzir as reuniões e a sua experiência de décadas na política e Câmara fala mais alto. Ora, o condutor das reuniões é o Presidente da Câmara e, portanto, cabe-me a mim pôr ordem naquilo que alguém quer transformar num pandemónio. Eu lamento que assim seja, eu sei que a política é feita de combatividade, mas tem que ser uma combatividade séria e assente em princípios e não em devaneios como pretendem, como a pessoa em causa pretende fazer. Por outro lado, também quero dizer que eu já ando há 30 anos na Câmara. Eu estive dois mandatos na oposição e sei muito bem o que são reuniões de Câmara. Eu estive um mandato na oposição em quem segurou o PSD, porque deixou de ter maioria a partir de determinado momento, fui eu que durante quatro anos segurei o PSD. Portanto, eu sei o que é fazer política construtiva. Eu sei o que é fazer política em defesa dos princípios e, sobretudo, em defesa dos valores da pátria barrosã. Portanto, não aceito que agora, quem quer que seja, que não sabe comportar-se, que de política não percebe nada, não aceito que se façam agora de vitimização, que venham fazer-se de vítimas, porque isso fica mal e, como disse, só foge quem não tem argumentos. Mas também no ato da retirada e no ato da fuga também não há nada de inédito, porque antes deles já outros também o fizeram. A vereadora da coligação PSD-CDSPP acusa o Presidente da Câmara de manipular o conteúdo das atas das reuniões. Vereadores da coligação PSD-CDSPP viram-se obrigados a abandonar a reunião quando íamos no fim do ponto antes da ordem do dia. Portanto, já tínhamos votado as atas e íamos no ponto antes da ordem do dia, porque o senhor presidente da Câmara teve uma atitude tão inesperada para toda a gente, tanto quanto os assuntos que se estavam a discutir nada faziam prever que se desenrolasse aquela postura do senhor presidente. Foi, de facto, violentíssima, foi agressiva, foi mal-educada e cuja motivação não se encontra. A motivação que eu passo a explicar, no fundo é só uma, embora fossem dois pontos que tivessem dado origem à discórdia, mas a motivação é que o senhor presidente não quer deixar passar para as atas aquilo que se passa nas reuniões. Ele quer controlar as atas, não quer, nomeadamente que eu, se calhar o meu colega, quando não concorda com a ata, faça o seu voto contra a ata e faça a sua declaração de voto para que esta fique na ata. Isso é uma coisa que incomoda de sobremane a sua presidente. Eu, de facto, não concordei com a ata anterior, quis, votei contra a ata e o ponto em apreço eram as declarações que o senhor presidente fez na festa de parafita, que perante cerca de 300 pessoas mentiu e eu confrontei-o com essa questão na reunião anterior, perguntei-lhe qual era o motivo por que ele teria feito isso. A resposta e a minha pergunta e a minha intervenção não havia retratado a ata, quis de facto ratificar, entreguei uma declaração de voto, onde eu quero de facto fazer e confirmar que a escola de salto, eu não tenho nada contra ela, como de facto ficou escrito na ata, eu não preferi essas palavras, eu não tenho nada contra a escola de salto. Quando foi aprovado o subsídio à escola de salto eu apenas sugeri que fossem ensinados outros instrumentos, coisa que mantenho hoje em dia, mas o senhor presidente entendeu pôr outras palavras na ata e eu confrontei-o com a mesma pergunta, porque é que mente quanto ao valor que é dado para a escola, que disse que era zero e afinal são 15 mil euros. Essa questão não surgiu muita polémica, não surgiu muita polémica, ao contrário do que se podia esperar, passando à frente o senhor presidente disse que isso não iria ficar neta, porque as atas não têm declarações de voto, eu nunca vi uma situação destas. O segundo ponto, eu intervenho antes da ordem do dia, aproveito de facto a entrevista do senhor presidente para achar que era um assunto em que as pessoas se manifestam e que me vêm dizer que as declarações que o senhor presidente fez à ATV, não sei se foi à SICS ou até à RTP, eu não faço muito bem a ideia, mas que do regulamento de apoio à infância, que era parco, que era curto, que realmente não iria abranger quase pessoas nenhumas. Isso vem de encontrar a minha postura, que eu manifestei sempre na reunião, de facto o regulamento é muito curto. Eu desafiei o executivo a fazer as contas, a refletirem sobre aquilo que as pessoas pensam e que eu penso também, a fazerem as contas e verificarem que vão gastar muito pouco, vão abranger muito poucas pessoas. É uma medida que realmente não vai ter impacto quase nenhum. Desafiei-os a pôr em prática uma medida que a oposição fez como bandeira, que era dar um subsídio ao nascimento e aí sim um forte incentivo à natalidade. Porque é muito difícil hoje em dia fazer o pequeno enxoval para um filho e então sugeri que, mas como uma reflexão, como uma questão positiva, aliás o Sr. Presidente acusou-me na rádio de eu levar para a intervenção antes da ordem do dia assuntos que não têm importância, só para destabilizar e provocar, eu pergunto aos Montalagreses, isto é um assunto que provoca ou é um assunto que é do interesse de toda a gente? Eu quero que as populações se fixem cá, fixem, eu levo sempre assuntos de interesse e levo sempre assuntos em que as pessoas me vêm pedir colaboração. São as próprias pessoas que vêm pedir que eu leve os assuntos à Câmara. Esse tem sido sempre a minha postura. Eu tenho sido sempre coerente com aquilo que fui e muito calma nas apresentações. A justificação do que o Sr. Presidente, que eu o provoco, acho que ele que anda muito nervoso de facto, não me parece que consiga lidar com opiniões diferentes, não é capaz de tolerar que as pessoas tenham outra postura, que exijam os seus direitos, como é que fico nem a ata, tudo o que se diz na reunião, as atas não são para fabricar. E o Sr. Presidente puxa do seu lápis azul qual ditador que nasceu agora para ocupar este cargo e evita, impede que as minhas declarações vão para a ata e isso eu nunca vou aceitar. Para o Presidente da Autarquia, o principal problema é, e citamos, puseram-lhe uma viola na mão e não sabe tocar. O que se passou na reunião de Câmara, ao fim e ao cabo, é um pouco daquilo que nós vemos acontecer nos parlamentos por esse mundo fora, também no Parlamento Nacional e também em debates televisivos, portanto nada de anormal se passou, embora fosse preferível que não tivesse havido excessos de linguagem que efetivamente foram cometidos e que eu reconheço também que cometi, cometi e disse que irei pedir desculpa ao órgão. Agora, o que não está correto é as pessoas pegarem-lhe uma viola que não sabem tocar. Este é o problema número 1. Há aqui determinada pessoa que puseram-lhe uma viola na mão e não sabe tocar. A música é permanentemente desafinada. E mais, a pessoa em causa, que de política não percebe nada, e agora quer virar ela líder do PSD e está a tentar atrelar quem efetivamente deu o corpo e deu cabeça à candidatura do PSD. Mas isso é um problema interno, não é um problema deles. Agora, nas reuniões de Câmara, seja no período antes da ordem de dia, seja na discussão de que assunto for, tem que haver ordem, tem que haver disciplina, tem que haver respeito e, sobretudo, tem que haver uma coisa que a senhora variadora não tem, nem sabe ter, nem sabe o que é, que é sentido de cidadania e de responsabilidade. É delegada sindical, pelos vistos, ouço dizer, mas aqui dentro não há lutas sindicais. Há lutas de combatividade política. O sindicalismo terá que desenvolvê-lo no outro lado que não aqui. Há lutas de combatividade política.